FITNESS 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 E os prebais tomando uísque E as vinais com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Com o paredão no meio do nada Com a batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou E oi, 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 oi Avisa o Brasil que o pinceiro estourou Oi, 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 oi Respeita a minha pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o pinceiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Alô, perdi o velô É, mano, piseiro, vai É, mano Que bora, que chama, bagunha Que raga, raga, menino O que o pinceiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Alô, perdi o velô É, mano, piseiro, vai É, mano Que bora, que chama, bagunha Que raga, raga, menino Pum Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma